Vamos voltar aqui, mano, com os react. Ah, tô muito feliz, mano. Fala, rapaziada da comunidade, você tá bem-vindo a mais um dia aqui do canal, mano. Antes de começar, já vou mendigar aqui que agora falaram isso aí. Mano, vocês têm que criar uma vaquinha, pô. Se você criar uma vaquinha, aí vai ajudar o canal, tá ligado? Então eu vou fazer isso, mano. Primeiro link aí na descrição, você vai lá, mano. Dou um real. Dou qualquer valor, mano. Se você quiser, tá ligado? Na vaquinha. Eu não sei qual o valor mínimo, mas tá na descrição. Primeiro link, você vai lá, mano. Vamos reagir com o som pica que vocês mandaram. Victor Versetti incendeia, mano. Produção cardocioso. É cardocioso. É o SETI, pô. SETI, 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 WIKI. Oh, yeah. Love me, love me, love me. I love me. Nem sério, ninguém é maior do que eu. Eu entro na festa, eu entro na festa. Olhos em mim igual pé, que eu vejo os pescos balançam. Tudo com a amiga, fala que eu versério. Esse é o preço da fama. O diferente desses caras que é só rap cap. Pera, eu sou filho de Osama. Quem não me conhece, tá sem internet. Senhor Osama, Wiki Bin Laden. Tô com dois Mac, Tchau de Bin Laden. Calma aí, mano. Eu vou ter que voltar aqui. Eu entro na festa, eu entro na festa. Olhos em mim igual pé, que eu vejo os pescos balançam. Tudo com a amiga, fala que eu versério. Esse é o preço da fama. O diferente desses caras que é só rap cap. Pera, eu sou filho de Osama. Quem não me conhece, tá sem internet. Senhor Osama, Wiki Bin Laden. Tô com dois Mac, Tchau de Bin Laden. Ela me chupa. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Mano, olha esse drop desse beat aqui, viada. Sabe que eu te f***o bem. Eu inimigo. My Camille. Papo jeans. É espiranha. E só chota. Ah. Oh, oh. Sabe que eu te f***o bem. No meu quarto. No meu quarto. Oh, yeah. E ela pede. Piranha. Oh, yeah. Essa é a garota. Ela é muito. Yeah. Príncipe. Eu entro na festa. Eu entro na festa. Olhos em mim igual pé, que eu vejo os pescos balançam. Tudo com a amiga, fala que eu versério. Esse é o preço da fama. O diferente desses caras que é só rap cap. Pera, eu sou filho de Osama. Quem não me conhece, tá sem internet. Da hora. Da hora, mano. O cara é bom, o cara é bom, mano. O cara é bom, patrão. O cara é f***. Mano, muito bom o som. Curti. Bem na vibe dele. Mano, eu gosto desses caras do Nerglauja. Que os caras tem um estilo próprio, mano. É tipo o último react que eu fiz. Inclusive, você não viu, mano. Vai lá ver. Entendeu? Do MD Chef. Tipo, é muito específico você saber que é o MD Chef, tá ligado? O Vitor Versete também, mano. É muito específico você saber que é ele, mano. O jeito que ele rima é muito da hora, mano. Gostei pra caralho. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, cara. Você é maluco. Eu não sei o que você gosta de... Vai ouvir azul, cara. Vai ouvir azul o som desse cara. Eu acho que o pico de som mais foda que ele criou foi azul, mano. Eu acho que foi azul, mano. Muito bom aquele som, tá ligado? Toda vez que eu vejo ele, eu vou ouvir esse som já já, mano. Porque eu lembro desse som muito pico, cara. Mas é isso, mano. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Muito bom o som. Curtir. Deixa o seu like, é nóis. Tamo junto. Vaquinha tá na descrição aí. Vai lá e ajuda nóis, mano. Tamo junto. Valeu, rapaziada. É nóis. Pô, voltamos, caralho. Oi, essa é garota. Ela é muito.